Ó gente, agora a gente veio aqui na parte infantil, ó como é que é aqui, que lindo! Nossa gente, gostei! Ó como é que é o Rafa ali, ó! Vai lá pai! É forte, né? Olha lá pessoal, é forte a pressão, ó aqui fica caindo a água. Tá bom, né?